Música Pessoal, olha só, estamos aqui agora, pessoal, na empresa Maitan Kids e Team Tô deixando aqui já, pessoal, pra vocês o endereço deles, anota aí Edna e Wagner, os fornecedores Anota aí o telefone pra contato, pessoal Eles ficam aqui no Setor Azul, Rua O, Box 3840 Telefone pra contato, DDD 81-9-7323-6626 O outro telefone do WhatsApp, DDD 81-9-9456-3645 O outro também é DDD 81-9-95770248 Pessoal, tem um e-mail lá embaixo pra você estar falando com eles pelo e-mail também E tem o Instagram, anota aí o Instagram, é o arroba, Maitan Kids, tudo junto E vem comigo agora, vamos conhecer a empresa e a mercadoria que eles trabalham aqui Ó, pessoal, essa aqui é a Maitan Kids Vem comigo agora, vamos conhecer a mercadoria deles Aqui, pessoal, essa é um pouco das opções de mercadoria que ela trabalha Ela trabalha, pessoal, com moda infantil e juvenil Tô mostrando aqui pra vocês um pouco das opções que vocês vão estar encontrando aqui, pessoal O tipo de tecido que ela trabalha, pessoal, é New Premium É um tecido, pessoal, pra quem não conhece É um tecido que ele se adapta ao corpo Ou seja, não é aquele tecido que esquenta a criança, certo? Vai ficar confortável e ele vai se adaptar conforme o corpo da criança Os tamanhos, pessoal, que ela trabalha aqui São do tamanho do P, M e G, o infantil E o juvenil, pessoal, são do tamanho 10, 12, 14 Se você precisar, pessoal, de nota fiscal Ela envia também pra pessoa física ou pessoa jurídica Aqui é tudo, pessoal, olha só, fabricação própria Tô mostrando aqui um pouco das opções da mercadoria dela Ela tem muita opção, muita variedade Eles ficam aqui no setor azul Olha só, o acabamento dela Aí, pessoal, é tudo fabricação própria São mercadorias bem trabalhadas Pra você que quer começar a trabalhar, revender essas peças É muito fácil Só dá uma voltada um pouquinho no vídeo E entra em contato com eles Que a gente já deixou o contato dele Mas daqui a pouco a gente vai dar uma reforçada a mais Olha, essa daqui, ela é juvenil Lembrando que o tecido aqui é no tecido New Premium É um tecido, pessoal, que ele se adapta ao corpo Olha essa daqui, que diferente, né? Com essa gatinha aqui, é um gato É um tecido que se adapta à temperatura do corpo Uma mercadoria muito bonita Pra você entrar trabalhando, revendendo aí na sua cidade Olha só, bem diferente mesmo São vários tamanhos Tamanho PMG da Infantil E os valores, né? Vamos pros valores, pessoal São peças aqui, pessoal A partir de R$25,00 no atacado Um preço bem popular Preço acessível pra você que quer começar A ter seu próprio negócio A estar revendendo aí na sua cidade Na sua região Aqui eles enviam pra o Brasil todo Via excursões Que vem ao Moda Centro Via aéreo Via correios também E, inclusive, pessoal Eu vou estar falando aqui com a dona A sócia da empresa E daqui a pouco ela vai estar falando aí pra vocês Mais algumas informações Mas antes, pessoal Vem comigo aqui Anota aqui o telefone Pra contato Pra dar aquela reforçada, né, pessoal? Olha só DDD pra contato Telefone DDD 81 9 73 23 66 26 O outro telefone pra contato DDD 81 9 9456 36 45 O outro telefone também O WhatsApp DDD 81 9 9577 0248 E tem o Instagram lá pra se seguir É o Maita Kids Tudo junto E Vamos ver agora Que a dona e a sócia Tem a falar da mercadoria dela Da forma de entrega Ela vai tirar todas as dívidas Que vocês têm Oi, turminha Maita Olha Como o Elito falou Tá O nosso box Maita Kids Tá situado aqui No Moda Centro Santa Cruz Rua O Box 38 40 E os nossos vestidos São todos Em tecido neoprene Tanto o infantil Quanto o juvenil Nosso infantil Ele veste Tamanho PMG Que veste aí Uma grade de 2 Aos 6 anos E o nosso juvenil Tamanho 10 12 E 14 Gente O tecido neoprene Ele não esquenta Tá certo Ele se adapta A temperatura Do corpinho Da nossa criança Tá Então pessoal Olha Fazendo desde já Um convite Pra vocês Que estão vindo aqui Ao Moda Centro Nas feiras Aqui do Moda Centro Vem aqui Vem aqui Fazer uma visita Aqui na Maita Kids Estamos te esperando Aqui Tá certo Então desde já Agradeço aqui Ao Elton E o canal dele Por essa parceria Começamos a fazer o infantil E graças a Deus Desde quando começamos a fazer o infantil Deu certo Decolou E estamos aí Olha gente Pra quem quer começar Hoje A revender Não só Aqui as nossas peças Né Mas Ampo em geral Aqui No Moda Centro Pessoal Aqui É todo mundo Preço de atacado Preço de fábrica Hoje A revender As nossas peças Maitan Kids É Entra em contato Chama no Instagram Tá certo Ou no nosso WhatsApp Entra em contato Com a Maitan E Através desse primeiro contato Com o cliente Ele tem a disponibilidade De comprar Entre 6 A 15 peças A partir daí No atacado Aqui no nosso box A transformação Foi grande Eu a gente Eu não esperava Que fosse Tão rápido E que fosse É Uma amplitude Muito maior Do que Eu tinha imaginado A Maitan Kids Significa na minha vida Já diz tudo O nome Maitan Kids É o nome Dos meus filhos Abreviados Então significa Amor Amor ao próximo Amor Aos nossos clientes Amor Ao trabalho Que a gente Desenvolve Cada dia Sempre construindo Tudo Tudo é um degrauzinho É uma escada Todos os dias A gente A gente Estar construindo Esses degrauzinhos Dessa escada Então turminha Olha Não perde tempo Vem já Com a Maitan Kids Tá Se não vier o Moda Center, não tem problema, chama no WhatsApp, no Instagram, as meninas vão estar aqui atendendo de segunda a sábado, tá certo? Agora de segunda a domingo, né, que as feiras estão agora no domingo. Então, olha, não perde tempo, vem já fechar o teu pedido com a Maitan Kids. Gente, aqui o nosso tecido, tá, como eu já tinha falado antes no vídeo, é tecido neoprene. Eu tenho uma, vou dar uma ideia aqui pra vocês. Aqui no Moda Center, nós somos os únicos, certo, os únicos vendedores aqui do Moda Center a ter essa margem de preço e de lucro pra os clientes. Porque o meu esposo, ele fabrica do tecido a peça final. Fabricamos nosso tecido em Santa Catarina, tá, pessoal? Então, é tudo direto de fábrica. Pessoal, olha, turminha, você que quiser, tá, entra lá no nosso link da build da Maitan Kids, Santa Cruz, certo? Estamos lá no Instagram. Temos todos, o nosso catálogo tá lá. Chama lá no WhatsApp, as meninas vão estar te atendendo, tá certo? Tu pode estar tirando teu pedido. Pedido mínimo pra entrega, Welton, é de 15 peças, tá certo? Para envio, transportadora, excursão, correio, usar aéreo. Aqui no nosso box, pra retirada aqui, é a partir de seis peças. Então, tem toda essa comodidade aí pra vocês, clientes. Olha, turminha, eu pedi pra Welton dar uma ênfase nesse modelinho aqui, infantil de conjunto. Modelinho novo aqui, tá, Welton, da Maitan. Esse modelinho de conjunto, ele tá por apenas R$ 25,00. O tamanho dele é PMG, sendo que o PMG dele tá vestindo 4, 6 e 8 anos. Gente, esse modelo aqui tá show de bola. Tanto é que eu tô fazendo mais alguns modelos de conjuntos, porque antes a gente não trabalhava tanto com conjuntos. E como a gente viu que a saída dos conjuntos tá forte quanto os vestidos, a gente estamos investindo também agora nos conjuntos infantis. E aí